Fala meu amigo Trader, seja bem-vindo, nós vamos operar agora, vou dar o play do robô Xtreme, estamos aqui em nossa conta real. O robô Xtreme é um novo robô analítico do canal com sistema anti-binary.com e com sistema de proteção do canal Pledge Trader e toda tecnologia visada da melhor qualidade possível em nível mundial. Você que está chegando agora, eu coloquei o robô para fazer uma análise rápida, eu quero fazer uma operação rápida hoje, justamente porque hoje é extremamente perigoso e eu falo para vocês a importância de não operar nos finais de semana, muito cuidado com isso. Então para você que está chegando agora, bem-vindo ao nosso canal, é o maior canal de robôs do Brasil com mais de 1.100 vídeos e assustador, então não perca o nosso conteúdo, confirme que vocês estão inscritos no canal e ativar o sino de notificação para o YouTube sinalizar todos os nossos vídeos, beleza? Então vou voltar aqui, o robô já está na sua segunda entrada consecutiva, são exatamente 10 e 16 da manhã de sábado, eu faço vídeos diários, todos os dias às 6 da tarde, então fiquem comigo, já estamos com 3 ruins consecutivas com o robô. Estava falando com alguns clientes, hoje eu vou ter que sair, estou indo para São Paulo, amanhã é meu aniversário e eu vou curtir lá em São Paulo, então a galera de São Paulo, um salve aí, vamos que, como que nós vamos estar lucrando na corretora da Binary e Deriv, lembrando, tem o cadastro da corretora Binary e Deriv na descrição, faça, recebeu um super robô e vamos lá, eu quero fazer uma grana, eu quero que esse robô mostre o funcionamento dele enquanto eu vou discutir o porquê que você não deve operar no final de semana e nos feriados, tá? Ontem eu estava discutindo isso com um grupo de pessoas que fizeram um grupo só para dialogar comigo e eu provei para eles que nos finais de semana é onde as pessoas quebram o banco, porque é onde eu ganho mais com afiliado, então, para quem não sabe, nós temos links de afiliados, nunca escondemos isso e não é vergonha nenhuma, a gente trabalha para corretora, a gente ganha também e o que que acontece? É mostrado para a gente, eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, o quanto que as pessoas ficam no final de semana loucas, elas ficam desesperadas querendo operar, 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 operar e o que que acontece? Elas pegam os top lois, ficam querendo recuperar, recuperar, hoje é sábado, são 10 e 20 da manhã, o pessoal está acordando, está indo operar, é extremamente perigoso, todos os meus alunos do curso ou então quem adquire os robôs oficiais, os Pantera Ravina, eu já aviso galera, não opere em conta real nos finais de semana, a chance de vocês pegarem uma sequência de lois é absurda, então muito cuidado meus amigos, eu quero que vocês comecem a entender, a interpretar os sinais, você já começou a perceber que a maioria das vezes que você quebra banco é sábado e domingo? Coloca nos comentários quando foi que você quebrou sua banca, começa a analisar, começa a planilhar, fazer um estudo, você vai ver que feriados, finais de semana você quebra a banca certo, por quê? O emocional, o gerenciamento que você não tem e o psicológico também que você não tem, bate de frente no final de semana, no final de semana você começa a lembrar, caramba, eu estou precisando de dinheiro, tenho que pagar a conta, a mulher está chata, o marido está chato, meu marido está devendo, minha mulher está devendo e aí tu vai no computador e começa a querer operar e aí você já bateu a meta, mas você fala, caramba, o dia está muito bom, o dia está tão bom, que agora eu estou querendo, sabe o quê? Operar mais um pouco e você vai e você quebra a sua banca, é verdade ou não é? Já aconteceu com você? Muito importante galera, vocês que estão me assistindo agora, compartilhem o vídeo para alertar todo mundo, para a gente ter esse diálogo, você que está chegando agora, eu sou autoridade internacional na plataforma da Binary e da Deriv, autoridade internacional disparada, são mais de 4.500 robôs para o mundo inteiro, são mais de 4.800 afiliados, são mais de 350 alunos em menos de um ano e meio de canal, preste atenção aqui galera, são 13.700 inscritos em menos de dois anos, a gente faz dois anos em março, para você ver o quanto que o canal disparou e não para de crescer em nível exponencial, tem outros canais desesperados que até pararam de colocar assuntos da Binary e Deriv porque não consegue acompanhar, não dá, você pode ver que tem canal desesperado aí fazendo vídeo da Ikeopt agora, tem canal desesperado fazendo vídeo de não sei o que de Bitcoin, estão querendo mas não vai, a gente atropela, é o maior canal indiscutível da Binary e da Deriv, então se você quer ganhar dinheiro com robô de qualidade, trabalhando com a verdade, sem enrolação e sem babação de ovo e milagre, eu não trabalho com milagre, eu trabalho com o trabalho duro, tá? Se você acha que você vai ficar rico na Binary e na Deriv, eu já digo que você não vai, eu estou afirmando, você não vai, eu não estou rico, o que dá para fazer é o que a gente mostra nas operações diárias do canal Pledge Trader, mostrando o que é possível fazer com os super robôs do canal e todo dia eu tenho robô gratuito, estratégia gratuita e operações em conta real, hoje é mostrando a operação, inclusive, o Bot Xtreme que está aqui, deixa eu mostrar para vocês, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui, o Bot Xtreme, ele já está com 150 dólares aqui, já está a 14 horas ligado, o Bot Xtreme, 14 horas ligado, vai ser o vídeo de amanhã, tá? Eu quero deixar ele 20 horas ligado, será que eu vou conseguir? E é um robô de qualidade, ele está com 150 dólares, deixa eu ver aqui quanto que está, o dólar hoje, ó, 150, 807 reais, detalhe, ah, pô, deixou o robô 14 horas, a dona é a luz, amigo, eu estou mostrando o que que o robô faz, o tempo que ele ficou, e coincidentemente, eu vou mostrar para você, no final de semana, hoje, foi o primeiro dia dele, que ele pegou uma sequência de 5, 1, 2, 3, 4, 5, uma sequência de 6 lóis, detalhe, ele apostou 13 dólares na última entrada, porque ele tem um sistema de proteção do canal Plex Trader, tá? E agora minha webcam deu ruim mesmo? Ficou embaçada essa porcaria? Ficou, mas só para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu desligar essa webcam aqui e voltar, ela funciona? Funciona não, vamos ver se ela vai recuperar, foi mal galera, e mostrando para vocês, mais uma prova, final de semana, cara, é furada, ninguém sabe o que que acontece, a corretora, ela não precisa manipular, ela já ganha dinheiro porque tem muito otário no mercado, muita gente acha que vai ficar rico, bota 100 dólares, 50 dólares, já vai quebrar no primeiro dia, então para você não quebrar, o primeiro passo é você fazer o nosso treinamento gratuito, gratuito que está na descrição, é grátis, você não paga, onde eu te dou uma hora de gerenciamento, e é o que eu faço, é o que eu mostro no meu treinamento oficial que é pago, tá? Então, o Bot Xtreme está aqui, é um robô de qualidade, ontem, para quem não viu, eu coloquei sete robôs gratuitos para vocês ao vivo, operando ao vivo com vocês em conta real, é o único trader que opera todo dia em conta real para vocês, é o único disparado, tá? Inclusive, tem uma cena até engraçada que o meu gato derrubou o green screen, que fera da mãe, aqui o chat, galera falando, brigando, maneiro, olha só, cada vídeo meu, galera, primeiro, clique em gostei para dar uma força, deixe um comentário para eu saber o que você está achando, o robô que ainda está fazendo análise, deixa eu voltar para cá, clique em mostrar mais, e aqui tem o link da corretora e deriva, faça o cadastro pelo link da Binary Deriva, só clicar aqui, são as mesmas plataformas, você entra nas duas com a mesma conta, eu vou te dar um super robô gratuito, você vai ter meu suporte, minha planilha de gerenciamento, aqui tem meu treinamento gratuito, mas aqui, ó, tem meu treinamento grátis só para a Deriva, meu treinamento grátis só para a Binary.com, então, faça isso que eu vou esperar você, lembrando, o seu comentário é muito importante, estamos trabalhando com os robôs de qualidade, os melhores robôs do planeta, eu vou deixar o Bot Xtreme rodando para vocês aí, para a gente fazer uma grandinha aqui, enquanto isso, ele já está com 150 dólares ali, o robô está assustador, ele pegou uma sequência de 6 lojas com o sistema de proteção do canal, o que é isso? Está observando aqui que o robô, ele apostou, deixa eu mostrar, ele apostou 0,35, ele ganha 0,31, certo? Então, aqui o robô apostou 0,35, ele perdeu 0,35, na corretora Binary, quando você aposta o valor e perde, você perde todo o valor, 100%, que é essa grana que vai para a corretora, e quando você ganha o valor, ela ainda tem uma taxa que fica para ela, então, é por isso que quando você ganha 0,35, você não ganha 0,35, você ganha 0,31, então, para a gente ganhar esse 0,35 que perdemos, as pessoas usam martingalho, é uma técnica de dobra muito perigosa, incrivelmente perigosa, arrebenta qualquer tipo de banco, então, a gente desenvolveu o sistema do canal, que já temos robôs nossos no planeta inteiro, em todos os continentes tem robôs do canal Pledge Trader, e eu estou mostrando para vocês aqui, que quando ele perdeu, ele não apostou 0,70, ele apostou 0,39, e depois ele não apostou 1,4, ele apostou 0,79, depois ele não apostou, preste atenção, ele não apostou 3,5 dólares, ele apostou 1,61, porque o nosso sistema garante que a sua banca fique protegida nas dobras do martingalho, porque a gente recupera o que perde, não dobra, 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 porque aí que arrebenta a banca, então, por exemplo, o robô aqui já está 12, 13, 14 horas ligado, agora eu não estou lembrando, acho que são carros, são 9, 10, o robô já está 14 horas ligado, está com 150 dólares, e uma vez só, porque bateu sábado, bateu sábado, ele pegou uma sequência de 6 lojas, que uma banca de, preste atenção, uma banca de 25 dólares e aguentar, então, meu amigo, por favor, robô de qualidade aqui, não operem no final de semana, não operem feriados, e também sexta-feira, não indico operar, sexta-feira à noite, principalmente, sexta-feira de manhã, a galera trabalha, a tarde galera está trabalhando, da noite está todo mundo na Binary, o mundo inteiro está ali, então, a corretora sabe, então, como tudo é feito por ela, você tem que usar os melhores robôs, com as melhores estratégias de gerenciamento, e para ajudar você, que não faz dinheiro na corretora, só quebra banco, só perde dinheiro, eu desenvolvi o treinamento mestre da Binary, é o treinamento onde eu forneço para vocês, 15 robôs, com as aulas em conta real, 15 robôs vitalícios e lucrativos, e eu ainda forneço para vocês, aulas exclusivas com cada robô, 100% em conta real, você vai aprender meu segredo de operação, o que eu faço antes e depois, que eu consigo lucrar tanto na corretora, como eu tenho a maior banca já vista, a maior banca, onde não é fake, eu posso manipular, é a maior banca já vista da corretora, e foi isso para vocês, dois robôs oficiais, o Bot Xtreme é um robô oficial, são dois robôs sortidos que você recebe, então pode ser o Xtreme, pode ser o Avina, o Eagles, o Megalodon, o Ironside, o robô que for sortido para vocês, então aproveite, porque cada robô nosso oficial, preste atenção, cada robô nosso oficial, ele custa R$ 597,00, brincadeira, os nossos robôs oficiais, eles tem um valor de R$ 397,00, e o nosso treinamento, ele custa R$ 12,59,70, ou R$ 597,00 no boleto, aqui ó, isso quer dizer o seguinte meu amigo, isso quer dizer, você vai ganhar dois robôs oficiais de brinde, os dois robôs oficiais, dão mais do que o dobro do curso, então vale muito a pena você fazer o treinamento, e aprender a lucrar na corretora de fato, R$ 12,59,70, Plex, eu não tenho R$ 59,70, meu amigo, então desiste de opções binárias, porque se você não tem controle para guardar R$ 59,70 para investir em você, você desiste de graça, você já percebeu que você não tem nada, você percebeu que os robôs de graça, que você tem tudo de graça, que você tem, não serve para porcaria de nada, então, quer aprender a operar R$ 12,59,70, eu vou te dar um treinamento para você do zero, que é iniciante, vamos ver o robô como é que está, já estamos com o dólar de 90, tem que ter, não adianta vocês, e olha só, é isso aqui, toda a configuração avançada está aqui, eu investi mais de R$ 20 mil, eu sou R$ 20 mil nesse robô, eu já recuperei tudo, e agora vocês têm uma oportunidade, só tem mais duas cópias para esse mês disponíveis, a gente produz 10 cópias mensais desse robô, nós só temos duas disponíveis ainda, então corre, e o robô sempre vai fazendo isso, olha que legal esse exemplo, preste atenção, ele apostou aqui, deixa eu botar aqui para vocês verem, que a minha web canta ali, para vocês observarem, ele apostou aqui, 0,35 perdeu, apostou 0,39, e ganhou exatamente o 0,35, isso os robôs não fazem, só o Platistrader com a configuração, a equipe avançada, de engenheiros especialistas, e programadores, a gente construiu para vocês, os melhores robôs do planeta, então não abere final de semana, obsegure, treine, final de semana pode treinar, mas não ligue em conta real, que vocês vão ver o veio, quantas vezes vocês quebraram a banca, coloca nos comentários, e lembrando, quem adquiriu meu treinamento por tempo limitado, eu vou dar R$ 100 reais de banca Vianetella, então corre, vem comigo aprender a lucrar, e galera, até mais.